O Grandes Momentos volta com uma dupla do barulho na arte de fazer gols. Talvez os dois artilheiros mais irreverentes de toda a história do futebol brasileiro. César Maluco e Serginho Chulapa. Ei, olha o Leivinha. César, gol, gol, gol! A bola para o Mário Sérgio, lançou o Everton, bateu, soltou o gol, o Serginho! Gol, ato do São Paulo! Olha, meu irmão, olha a chegada aí. Ei, esse é o gol, Serginho. Pontualidade, beleza, hein, pai? O que vai, garotinho? Eita, esse é o gol, garotinho. Ei, te dou uma fera, meu. Ei, esse é o gol, ele não está na noite. Isso aí, isso aí. Eu também vou pegar, cara. Se eu derrubar, eu vou tomar o Sérgio, né? Tá na hora, pô. Pontualidade, firme. Marquei aí cinco. Três horas depois, eu não cheguei. Eu não me vale o nome do Sérgio. Inclusive, o Sérgio é pequenininho. Não, não. Não, não, não. A gente está no Sérgio. O Sérgio jogava. Eu sempre falei e falo. O Sérgio sabe disso. E quando eu vencer o Sérgio, o Jolet, a gente tem alguém que se escolhe. Não copia. Isso é difícil. Cada um tem sua maneira. Mas eu imaginava o Sérgio, aquele cabelo comprido, fazer a goia lá, a galera. É um tipo de central avante que eu tinha que me espelhar nele. Eu também, como estava começando a minha posição, eu graças a Deus, sabe, eu tive aquele espelho e deu certo também. Finalmente, além de ser meu amigo, eu sempre fui falar dele. Eu falo, amém de mulher. O presente que eu trago para você. Depois que eu tive minha parceira do futebol, o Sérgio está jogando ainda, eu respeito muito. E eu até tive uma conversa com o José do Palmeira, na situação que eu tive do Palmeira há dez anos, quem poderia dar continuidade, não é confesso que nós não temos a gente nova, que não existe esse papo de confesso do outro. É a idade, é a vida. E está aí para todo mundo ver. Eu lembro do futebol, dentro do nosso meio, que o Sul já sou um jogador valente, um jogador goleador, um jogador que sabe jogar, tem uma noção. Nós mesmo jogadores mais velhos, admiramos aquela garotada que está realmente se aproximando do profissional e querendo vencer. Nós comentamos, nós ficamos realmente lá dentro do parque, realmente nós comentamos muito sobre o Sérgio, sobre muitos jogadores que surgiram também na época dele, os jogadores que estavam se destacando. Então, eu já comentava, já que o Sérgio seria o futuro jogador da seleção brasileira. E isso aconteceu, graças a Deus. Eu, pessoalmente, depois que eu parei, quando o Sérgio jogava, tapiciava o jogo, eu, às vezes, no domingo eu estava em casa, eu vou até o jogo, eu vou até o campo, porque o Sérgio vai e o nosso relacionamento sempre foi bom, sempre foi de respeito e depois do jogo aí sempre se contrata uma boa cerveja. Isso é muito bonito. E nós, até hoje, andamos juntos, eu e o Brasil, nós somos um grupo de amigos que somos amigos estilando na mesma escola, entendeu? Então, isso é muito bacana. E a gente jogou, o Forteano Ferro, a gente, mas nós somos jogadores que toda a torcida gosta. Não sei se vai ter a irreverência, pela... Acabou a cerveja, a gente desgou da maneira de ser comemorado, das confusões. Por isso que, na minha opinião, eu, a gente comecei a descobrir isso agora. O César, porque você acha que qualquer torcida que nem tem a gente, sabe? Ele gostava, né? Abre a porta, por favor, que eu quero entrar com licença, com a minha alegria, com a minha música, com a minha energia, com o meu amor, com a minha fantasia, com a minha certeza. Eu sou um profissional correto e responsável nas decisões que eu participava e eu era o homem que eu participava na sexta-feira. Só que foi o seguinte, eu colocava o despertador às quatro da manhã, às cinco, para não perder o horário de treme, mas não quanto eu fui de horário. E ia realmente tomar meu whisky e reviver meus amigos na noite, que eu adoro. Eu adorei hoje, não. Eu tomei caidão, né? Cada noite, sereno. É igual que eu falo já numa idade, já deu, mas já estou firme com os amigos, agora eu não vou, não deu continuidade, como eu dava, há uns dez anos atrás, eu já tenho uma família já, que é uma filha que me cobra, né? Já com seus dezesseis anos, a outra com três, a outra com dez, mas é um negócio que eu despertava, eu tava lá até despertava, às cinco horas da manhã, levantava, tomava banho e saia pra noite. Mas também perdeu o horário de treino, a noite eu ficava até as sete, oito horas da manhã, na boate, direto, já ia direto, sem escala. Aí o comentário, esse povo saia no domingo e tal, se você vai dormir e tal, chegava no domingo, é, como é que o coletor de fazer gols, se o homem não dorme? Eu não dorme, sou coruja? É, era a tua cabeça. Eu também, eu pra mim, da minha noite, era correr o novo, você em rua, ele em carro blanco, por mim, você não tem que ir pra fora, mas, assim, o avário de treino, todo mundo gosta, né, é, o que é importante é o respeito que eu sempre tive no torcedor, e o torcedor não tem nada a falar do César nem do Serginho. Enquanto você se esforça a crescer o sujeito normal e fazer tudo igual sei lá, eu fazia isso, fazer não vai me fazer o tempo, porque eu tô aqui, isso é muito legal, é a vontade de ver o cara, é isso, é a vontade de ver o cara, e a oportunidade que é o universal. Pelos perros dos mares naveguei amor, pelos perros dos mares atrás do seu calor, e o seu desfaz O que é mais nossa, o amigo Sérginho, é jogador de final, jogador que faz uma confusão, mas eu fiz parte de todas as finais, como o Sérginho fez, e eu também não vou fazer também, foi o travante, pra mim, o primeiro teste do travante, eu chego no final do Defins, e não recebo o Fábio Arte, e não recebo o Fábio Arte, não é dinheiro pra fazer mil gols no campeonato, você ganhou o final do Pássio, o Fábio Arte é uma coisa, o cara recebe, o Fábio Arte vai pra gente mudar, eu não pedi o nome de Palmeiras, falei com o advogado, e falei com o velho, vai ver se o Cristo vem à terra, não se não conseguiu, falei citar, por isso, eu desculpe. Mas como sei a paz, o que de mim é mais profunda, e a genital amor, os meus pensamentos, são mais perto, e sereno, e a felicidade, amona, O meu melhor amigo dentro da bola na época que eu tive foi Pernambuco, Almir, me escolheu muito no Almir, me orientou muito, conversava muito comigo, falava tudo que eu faço você não faça, você tem um futuro grande pela frente. O primeiro contrato que eu fiz no Flamengo foi Almir que fez pra mim, meu pai só se deu, meu parecido pai só se deu. Venho suspirando pelo seu ritmo, seu atalto é o momento, mas como sei a paz dentro de mim é mais profunda e angelica ao amor. Os meus pensamentos são mais fortes e serenos e a felicidade ao amor. Eu acho que naquela época tava tudo certinho pra gente, foi aquela festa no seu devido lugar, pro Pernambuco e realmente pra mim, deixar, dar um beijo dele. Então eu ganhei o mais amareso que eu ganhei. Foi tudo que na dança foi só do Rio, se Deus quiser. Ele realmente foi uma pessoa muito amaresta, tá? Nerecia o que passou naquela época. Nossa, meu rapaz, a gente tava batalhando com o Alec, ninguém quer perder, né? Só falta a Copa do Mundo Pernambuco? Só falta a Copa do Mundo Pernambuco, realmente. Vai ser campeão do mundo, vai. Onde é que vai, de tudo bem. E pra mim foi assim, dessa época, de 80, 82, sabe? O que aconteceu com o Sergiu, não sei se ele vai realmente confirmar o que eu falar. Eu saí daqui quando eu paro de 74, com pensamento. Eu tenho um bom comportamento, não gostei, eu não vou aguentar, mas quero jogar. Chegando lá eu fiquei muito bonzinho, cara. É, eu não tinha o comportamento que eu tinha aqui no Campeonato Brasileiro, dentro do Palmeiras. Se eu tivesse o meu comportamento aqui, de gritar, brigar, brigar mais e achar que eu... Falar, não, eu tenho que jogar que eu sou melhor e vou jogar. Porque o cara sabe quando ele é melhor e quando ele é melhor. É, quando ele é melhor. Com todo o respeito que eu tenho ao Jairzinho, que o grandinho jogou depois, jogou. Eu acho que o maior respeito do meu amigo, do jogador que tinha, que vinha pra terra do mundo. E eu fiquei bonzinho. E o Zagallo aproveitou o bonzinho do César e não gostou. E eu acredito que você foi levando esse mesmo pensamento, meu padre. O meu parceiro jogador, que tá acabado aquela imagem, que se agir, aí está... Pra gente não ser... Não existe o mundo também. É isso. Que o mundo tá bem. Que realmente a gente foi lá, porque as coisas foram certas, e vamos lá pra copiar o nosso papel. E chegamos lá e tivemos um bom comportamento, e os homens que estavam comandando o grupo da seleção brasileira, E os homens que estão comandando o grupo da seleção brasileira, e os homens que estão comandando o grupo da seleção brasileira, E os homens que estão comandando o grupo da seleção brasileira, e os homens que estão comandando o grupo da seleção brasileira, e os homens que estão comandando o grupo da seleção brasileira, e os homens que estão comandando o grupo da seleção brasileira, e os homens que estão comandando o grupo da seleção brasileira, e os homens que estão comandando o grupo da seleção brasileira, e os homens que estão comandando o grupo da seleção brasileira, e os homens que estão comandando o grupo da seleção brasileira, e os homens que estão comandando o grupo da seleção brasileira, e os homens que estão comandando o grupo da seleção brasileira, e os homens que estão comandando o grupo da seleção brasileira, e os homens que estão comandando o grupo da seleção brasileira, e os homens que estão comandando o grupo da seleção brasileira, O que eu quero é dizer a vocês, e a vocês oradores de hoje, que aproveitem, respeitem para o torcedor, e viva a vida de vocês, que é uma vida gostosa, que eu fico, aonde vocês estão ontem, entendeu? É a presença mais gostosa do mundo, que Deus me deu para o seu jogador de futebol. Que seja alegre para o torcedor, e contem cá, torcedor, sobre a revenda rica. Você só tem a ganhar, e cada ano o seu contrato aumenta mais. Sempre sou louco, por pensar assim, se eu sou muito louco, por eu ser feliz. É impressionante como são diversos os nossos artilheiros, né? Você viu o Reinaldo e o Tostão, de milheiros. O Coutinho, humilde, se espelhava no pagão. E esses dois malucos aí, o Serginho Chulapa e o César, que se inspirava no Almir Pernambuquinho. E esses dois malucos aí, o César, que se inspirava no Almir Pernambuquinho.